Estamos em volta agora aqui no trio Sucatron com banda Grafite Fica no ponte quebrada novinha, sentando no telho e no zaga Fica no ponte quebrada novinha, sentando no telho e no zaga Fica no ponte quebrada Música Sucatron com banda Grafite Música Sucatron com banda Grafite Música 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 É isso aí, galera. Banda Grafite dando sua última volta aqui na cidade de Parelhas, né? Eles que têm mais dois shows ainda para cumprir a agenda super lotada da banda Grafite. Show de bola, Grafite está dando um show lotado, né? Como vocês podem ver aqui, lotado. O trio já vai lá na frente. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem aonde está o trio. Então, bombou, né? Bombou. O carnaval me apaixonei aqui na cidade de Parelhas, bombando, né? Pessoal aqui acompanhando. Então é isso aí, o carnaval. Se você está em alguma cidade aqui próximo, então vem curtir. Vem curtir aqui o carnaval de Parelhas que está show de bola. Começou hoje, né? Vai até aí quarta, até terça-feira, né? E lembrando que terça-feira é totalmente grátis. Patrocínio da Prefeitura Municipal de Parelhas. E quem vai falar mais sobre esse dia é meu amigo Ulisse, que é o secretário de Turismo aqui da cidade de Parelhas. Ulisse, terça-feira, patrocínio da Prefeitura, é isso? Isso. Na verdade, a gente saiu da secretaria, o secretário agora é Messias. Ah, então perdão, não sabia. Ultimamente. Estamos ao vivo aqui, né? Mas assim, a gente quer parabenizar o Berdan, a Donis. A gente sabe que não é fácil, é muita coragem, na verdade. Mas está aí. Hoje está dando certo e amanhã com certeza vai aumentar e a gente torce. E com certeza o prefeito Alexandre está dando a sua contribuição, o seu apoio para que esse evento seja tão grandioso como está sendo e como vai ser. E a gente tem mais é que como empresa parelhense, tem mais é que como ex-secretário de Turismo, torcer e fazer com que dê tudo certo. Ulisse, mas você consegue confirmar se realmente terça-feira é para o povão de graça e não vai precisar de abadá? Não, não. Eu não sei informar até porque, como eu já falei, a gente saiu de lá. Eu não sei informar. Eu sei que domingo para as crianças é gratuito à tarde e à noite é normal. Essa informação de gratuidade na terça, eu não tenho essa informação. A gente pode dar, tá bom? Tá bom, Ulisse. Então, obrigado aí. Peraí, João. Vou falar bonito. Daqui a pouquinho tem João da Torre. Peraí, segura aí. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho tem João da Torre, o homem mais famoso aqui da cidade de Parelhas. Então, pessoal, a gente vai só aqui procurar saber se realmente terça-feira vai ser gratuito, né? Parece que a Prefeitura Municipal de Parelhas vai patrocinar aí esse dia para que todo mundo possa participar, né? Na terça-feira de carnaval, tá bom? Então, a gente vai só confirmar. Quando a gente confirmar, a gente coloca aqui. Ulisse não é mais o secretário de turismo aqui da cidade de Parelhas. E a gente acabou aqui colocando ele como secretário. Pedimos até desculpa aí, né? Então, agora o cara mais famoso aqui da cidade de Parelhas, João da Torre. Fala aí, João. O que você quer falar? O seguinte é isso. Eu quero... Boa noite para vocês, para todo mundo. É o carnaval que eu estou achando muito bacana, agonizado. E toda a segurança do Brasil, dos Grandos Nortes. Do Carnaval, que eu achei bonito. Agonizado de coração. Você não tomou uma hoje, não? Não, eu não tomei uma. Tomei uma de manhãzinha. Tomei uma ainda agora para jantar. Uma sopa lá em Gilvã, do Piosco. Aí está certo. O João da Torre, o cara mais famoso. O cara que... Se você está precisando de alguém aí para consertar alguma coisa nas alturas, o cara é o João aí, ó. O João da Torre, tá bom? Agonizado, né, João? Esse foi o primeiro dia de carnaval aqui na cidade de Parelhas. Banda Grafite, dando aí o seu último... Fazendo o seu último percurso, né, aqui no Bec Estreito, na RN 086. Segue aqui pelo Bec Estreito, desce pela Rua 7, para na concentração ali, para o pessoal ir no banheiro, reabastecer. E depois, quando o Grafite terminar, é a vez de Nara Castro também fazer os seus dois percursos. Então, a todos vocês que acompanham aqui a TV Social Media, nós agradecemos a audiência de vocês. Se você ainda não acompanha o nosso canal, acompanha lá também no YouTube, tá bom? TV Social Media lá no YouTube. Acompanha lá para que vocês possam ficar aí ligadinho aí nas nossas transmissões, tá bom? Então, a todos vocês, uma boa noite. Que Deus possa abençoar cada um. E ainda dá tempo, né? Dá tempo que você vem brincar o carnaval aqui na cidade de Parelhas. Tem esse carnaval bem seguro, né? O carnaval familiar, pessoal aqui, onde você pode curtir com a sua família. Você vê aqui que a estrutura que foi montada, muito bacana mesmo. A dona está de parabéns com toda essa estrutura que foi montada aqui na Praça Arnaldo Bezerra. E aí você pode trazer sua bebida, tá bom? Você pode colocar a sua bebida em suje e seguir aí o trio tomando aquela cervejinha bem geladinha, o seu uísque, tá bom? Então, os blocos podem entrar aqui, ó, com bebida. As pessoas que quiserem entrar com bebida podem entrar, podem tomar sua cerveja. Então, para brincar, é o carnaval mais apaixonado do Ceridó, que é o carnaval me apaixonei. Está de parabéns aí a toda a organização. Grafite está dando aí sua última volta, né? E nós estamos aqui na Praça Arnaldo Bezerra, onde também está lotado. O pessoal fica aguardando aqui o trio retornar. E aí um pouco da banda Grafite, tá bom? Então, deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando. O Francisco Nery Naldo também acompanhando. Também tem o Márcio acompanhando também. O José Fernando acompanhando aqui a nossa transmissão. A Tamiria também acompanhando. O Francisco, é porque, pessoal, em cima do trio, como o trio é fechado, não tem como mostrar o povo. Então, a gente acompanha ou então a gente tem que subir no trio para mostrar a banda. Não tem como mostrar porque é tudo fechado, né? O trio é fechado. O trio é fechado e não tem como mostrar o pessoal. O castro que choveu bastante hoje, então o pessoal ficaram com medo da chuva e acabaram cobrindo todo o trio para evitar que chova novamente e queime os equipamentos, tá bom? Mas vocês viram aí que tem muita gente, né? Muita gente aqui na praça, muita gente acompanhando o trio. É só o começo. Começou hoje. Amanhã tem o Brocador e Detedina. Hoje tem banda Grafite que já está finalizando. E daqui a pouquinho o Naracastro, que é show de bola, tá bom? Naracastro, que com certeza vai dar a sua contribuição para esse carnaval aqui na cidade de Parelhos. Então, manda um abraço aqui para a Luzia, né? A Luzian, não é isso? Ao Marcos, ao abençoado por Deus. Alô aí para Lucas Sofoneiro. Alô, Lucas. A galera está mandando um alô aqui para você, tá bom? A galera que está acompanhando, o pessoal lá do Rio de Janeiro, o pessoal do São Paulo, Brasília, né? O pessoal do Pernambuco, a galera aí que está acompanhando aí o Carnaval de Olinda, né? Hoje foi show de bola, o Carnaval super lotado também. Ao Francildo também. Alô pela Pedra Lavrada, né? Parabéns ao meu amigo Adonis pelo grande evento. Ao maior sanfoneiro de Parelhas, que está falando aqui, a Luzian Souza. Não é isso? Luzian Souza, mandando aí o seu recado aqui para o Lucas Sanfoneiro aqui da cidade de Parelhas. Esse é o Marqués Mulher Bonito aqui, ó, do trio. É a galera aqui de Parelhas, né? O pessoal acompanhando aí. Olha aí, todo o pessoal acompanhando a nossa transmissão, tá bom? Então, daqui a pouquinho, o Grafite encerra. Grafite em... E aí vocês vão ficar com o Naracácio, né? Se você está aí na cidade do Jardim, na cidade de Ouro Branco, vocês estão próximos aqui da cidade de Parelhas, então vem para a Parelhas. Vem brincar esse Carnaval que está show de bola, tá bom? Carnaval show de bola aqui na cidade de Parelhas. Deixa eu mandar aqui um abraço para a minha mãe, Terezinha, aí no Beco Estreito. A Nita Baeca, não é isso? Nita Baeca. Eu estou acompanhando aqui em São Bento, Santa do Ceridó. Aí o Francinaldo Azevedo também, a galera da Paraíba. Alô, Sivan Lira, que está acompanhando lá na Paraíba. Sandra Azevedo também. Todo mundo que está acompanhando aí, um alô, um abraço para vocês. Tá bom? Se você ainda não acompanha o nosso trabalho, então segue aí, tá bom? Estamos quase chegando a 100 mil seguidores. A gente agradece aí a todos vocês que seguem a nossa página. Lá também no YouTube. A galera também que segue lá no YouTube. E também no nosso Instagram, que é arroba.tvsocialmedia, tá bom? Se você quiser seguir lá no Instagram também, é só...